Acidente na Estrada Parque Núcleo Bandeirante. Caminhão carregado com botijão de gás faz um zigue-zague na pista e tomba. Vai olhando, vai olhando. Olha só, olha só. Ó, ó, caramba. Veja que o motorista perde o controle total do caminhão. Ele disse que foi fechado por um carro, tentou desviar e acabou tombando. Os botijões ficaram espalhados pela pista. A carga não atingiu nenhum carro. O motorista e o passageiro do caminhão foram atendidos pelo corpo de bombeiros com cortes pelo corpo. Olha aí, os botijões na pista da Estrada Parque Núcleo Bandeirante. E agora você revê a cena. Então vai mostrar pra você mais uma vez a cena. Olha só, impressionante. Estava bem movimentada a pista, né? O zigue-zague e o motorista perde o controle. Ainda bem que ninguém se machucou com gravidade.